Olá, eu sou o Dr. Joubert do SMA, Serviços Médicos de Anestesia, e junto com a minha turma vou explicar um pouco sobre a jornada da anestesia. É muito importante se preparar cuidadosamente para a sua cirurgia. Isso é para a sua segurança e para ajudá-lo a obter o melhor resultado. Caso ocorra algum problema com a sua saúde nos dias que antecederem o seu procedimento, entre em contato com o seu médico. Em caso de teste positivo para covid-19 ou vacina contra covid-19 recentes, siga as orientações do seu cirurgião. Mantenha as orientações de seu médico sobre a continuidade ou suspensão dos medicamentos. Temos uma lista recomendada anexa a esse vídeo. Lembre-se que medicamentos naturais ou vitaminas também devem ser relatados. Mesmo no dia do procedimento, alguns medicamentos devem ser mantidos e devem ser tomados com um pouco de água. Cuidados especiais devem ser tomados com os remédios para diabetes, pressão alta, coagulação, medicamentos que contenham ácido satiosalicílico, como aspirina. O jejum antes de um procedimento é importantíssimo para prevenir que o alimento do estômago volte durante a anestesia e possa ser levado para o pulmão. Evite o consumo de alimentos ricos em gordura antes de iniciar o jejum indicado pelo seu médico. O jejum tradicional é de 8 horas para uma refeição sólida. Prefira uma refeição leve como um prato de sopa sem proteína animal. Água e suco coado podem ser ingeridos com um tempo menor de jejum, 4 horas, volume até 200 ml. Existem alguns protocolos médicos que preconizam tempos menores de jejum. Caso você faça parte desse grupo de pacientes, seu médico indicará. Antes de vir ao hospital, sempre tome banho e certifique-se que o seu cabelo está muito bem seco. Com eles secos, evite passar produtos que possam umedecê-lo, como gel, mousse, pastas ou spray. Não use extensões, mega hair ou perucas. Caso não consiga retirá-las, lembre-se de avisar a equipe de enfermagem ao chegar ao hospital. Brincos, pírcings e adereços como unhas de silicone e cílios postiços também devem ser retirados. Caso não consiga, lembre-se de avisar a equipe de enfermagem ao chegar ao hospital. Não utilize maquiagem e absorvente interno no dia de seu procedimento. Prótese dentária, lentes de contato dentárias, resina, dentes amolecidos ou em más condições devem ser referidos ao seu anestesista. A interrupção do tabagismo oferece benefícios até mesmo por períodos curtos. Quanto maior o tempo sem cigarro, menores as chances de complicações relacionadas, como tosse, chiado e infecções. Chegue sempre com pelo menos duas horas de antecedência ou seguindo as orientações do hospital ao horário marcado. Você passará por várias etapas antes do procedimento. Muitas perguntas e orientações serão feitas. Algumas vão se repetir muitas vezes. É normal. Elas são importantes para garantir as informações corretas e sua segurança. Logo após o procedimento, você estará sob cuidados especiais em uma sala de recuperação ou irá para a unidade de terapia intensiva. Esse período é importante para cuidar da sua pronta recuperação. Por inúmeras vezes, você será questionado sobre o seu nível de conforto. Trabalharemos para o controle adequado de sua dor pós-operatória para que você tenha conforto no momento da alta da recuperação pós-anestésica e retorno para casa. Seu médico e a equipe de enfermagem dirão o horário que você poderá ir para casa. Antes disso, darão uma série de orientações que devem ser ouvidas com atenção e seguidas à risca. Caso você tenha alta do hospital no mesmo dia do procedimento, é importante que você não dirija. Os medicamentos utilizados durante a anestesia podem causar uma diminuição dos reflexos. Caso tenha dúvidas ou observações, fique tranquilo. Você terá inúmeras oportunidades de saná-las e expô-las. Alguns dias após seu procedimento, você receberá uma pesquisa de satisfação. Ela é super importante para melhorarmos ainda mais o nosso serviço. O SMA deseja a você um ótimo procedimento.